Quando o marido de Mônica saiu para trabalhar, ela espiou pela janela e o viu tirando a aliança. Desconfiada, ela o seguiu e o viu entrando em uma casa velha e estranha. Em seu íntimo, Mônica sentia que uma mulher estaria lá dentro esperando pelo marido, e ela estava certa, mas não do jeito que imaginava. Tchau, querida! Leonardo disse, mandando um beijo para a esposa no ar enquanto abria a porta da frente. Mônica deu um sorriso forçado, e jogou um beijo de volta no ar também. Quando o marido fechou a porta da frente, ela correu para a janela para espioná-lo. Era errado isso. Ela não deveria estar espionando ou suspeitando de seu marido, mas já estava fazendo há algum tempo. Não fazia sentido, e ela não entendia por que estava sentindo um frio na barriga, e uma ansiedade tão grande nas últimas duas semanas. Mas ele tinha dado motivos. Leonardo havia começado a sair para o trabalho bem mais cedo do que de costume, explicando que havia um novo projeto, no qual precisava de um tempo maior de dedicação. Mônica nunca foi uma mulher ciumenta, e sem dúvida, Leonardo nunca lhe deu nenhum motivo para suspeitar dele até então. Era difícil dizer se eram os instintos de esposa ou a intuição feminina, ou ambos, que lhe diziam que ele estava escondendo alguma coisa. Mas suas suspeitas só aumentaram, quando ela viu o marido no meio do jardim, digitando algo em seu telefone. Para quem ele está enviando mensagens? Ela se perguntou, tentando ver melhor, mas discretamente, caso ele se virasse para casa. Leonardo terminou o que estava fazendo em seu telefone e o guardou, mas o que ele fez em seguida deixou Mônica em choque. Ele rapidamente tirou a aliança e a colocou no bolso. Ela ficou tão enjoada com a cena que quase vomitou na janela. Um homem tirando a aliança de casamento é sinal de apenas uma coisa, certo? Mônica se desesperou quando Leonardo entrou no carro, ligou a ignição e foi embora. Seu primeiro instinto foi chorar até dormir por causa de seu marido traidor, mas isso não resolveria nada. Em vez disso, ela saiu rapidamente pegando as chaves do carro. A última coisa que Mônica queria era perder Leonardo de vista, mas diminuiu a velocidade quando viu o carro dele, pois não queria que ele a descobrisse. Mônica seguia cuidadosamente atrás de seu marido, não querendo levantar suspeitas, caso ele olhasse pelo espelho retrovisor. Uma coisa estava clara, Leonardo não estava indo para o trabalho, porque tinha tomado um rumo completamente diferente. Ele deveria ter entrado na avenida principal para sair de seu bairro e ir em direção ao centro da cidade até seu escritório. No entanto, ele fez o caminho oposto, passando por mais e mais residências até que finalmente parou em uma casa antiga. Ele estacionou bem na frente e saiu do carro. Mônica teve que ficar bem atrás, para não ser vista. Mas antes de entrar, seu marido arrumou o cabelo primeiro, o que só revirou ainda mais o estômago dela. Mas sua dor se transformou em raiva. Claro, fique bonito para ela, seu enganador. Vou ligar para o meu advogado e tirar tudo o que é seu. Sua amante não receberá um centavo de você. Enquanto Mônica falava consigo mesma, imaginando todos os tipos de cenários, para arruinar a situação financeira de Leonardo durante o divórcio, seu marido entrou. Quando ela percebeu isso, suas emoções mudaram mais uma vez. A dor estava de volta, e seu estômago enjoado voltou. O que eu devo fazer? Ela se perguntou, esfregando a barriga com uma das mãos. Ela vomitaria na amante do marido se ela entrasse? Isso seria embaraçoso ou apenas o que aquela destruidora de lares merecia? Ela deveria tirar fotos? Isso a favoreceria no tribunal? Mônica estava tentando se lembrar dos programas de TV e postagens das redes sociais que ela leu, onde as pessoas que provaram a infidelidade de seus companheiros, conseguiram ficar com uma parte maior de seus bens. Um pequeno pensamento entrou em sua mente, mas ela sabia que era tudo ilusão. E se houver outra explicação? E se ele não estiver me enganando? Mônica tinha essa esperança, e ao mesmo tempo sabia que era inútil tê-la. Simplesmente não fazia sentido que seu amado marido, que estava tão animado para ter um filho, de repente a estivesse traindo. Devo realmente invadir? Ela se perguntou, sofrendo com o pensamento de encontrá-lo em uma posição comprometedora. Seria pior se eu simplesmente ignorasse e fosse para casa? Mônica balançou a cabeça. Ela estava ali. Ela o seguiu com um pensamento em mente, saber o que ele estava fazendo. Sair agora seria apenas ridículo. Mas Mônica também não tinha 100% de certeza do que estava acontecendo dentro daquela casa. Ela teria que entrar e ver com seus próprios olhos, para poder pedir o divórcio e arruinar as finanças dele mais tarde. Sim, é isso que vou fazer. Ela falou convencendo a si mesma. Sua amante certamente não veria uma mulher perturbada, e sim uma mulher elegante e com moral. Ela entraria ali, descobriria a verdade e sairia, sem fazer um escândalo. Mônica acenou com a cabeça mais uma vez para si mesma, e finalmente saiu do carro. Mas quando ela atravessou a rua e se aproximou da velha casa, sua determinação de se manter firme e não começar a chorar, começou a se dissolver. Seu estômago revirou novamente, junto com suas emoções, e sua respiração ficou acelerada. Ela começou a andar mais rápido, parando na porta e erguendo o punho. Quer saber, eu não vou bater na porta coisa nenhuma. Mônica balançou a cabeça e pegou na maçaneta, girando e entrando rapidamente. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou assim que entrou. Seu tom de voz revelava sua aflição, e ela tinha certeza que a mulher elegante que imaginou não estaria naquele lugar. Mas isso não importava. Ela estava lá dentro e pronta para qualquer coisa, exceto por aquilo que viria rapidamente em sua direção. Um cachorro grande e fofo, veio correndo até a porta com a língua para fora. Suas grandes patas levantaram e colidiram com o peito dela, a empurrando para trás. Mônica teve que usar as mãos para agarrar o batente da porta, para não cair na varanda da frente. Bob, pare! Leonardo disse enquanto Mônica sentia o cachorro lambendo seu pescoço, tentando alcançar seu rosto. Bom menino! Mônica falou quando recuperou o equilíbrio e fez carinho nele. Leonardo se aproximou, e agarrou a coleira para afastar o cachorro dela. Mônica ainda respirava rapidamente enquanto seus olhos se ajustavam ao interior da casa. Estava abarrotado de móveis antigos de aparência vintage, e prateleiras cheias de curiosidades, do tipo que sua avó costumava colecionar. Bob, vem aqui! Uma voz tirou seus pensamentos da decoração, e Mônica finalmente viu a mulher que seu marido veio visitar. Uma idosa estava sentada em uma cadeira de balanço. A boca de Mônica se abriu ligeiramente, e seus olhos finalmente foram em direção ao marido, que tinha um olhar interrogativo. Mônica, o que você está fazendo aqui? Você me seguiu? Leonardo perguntou, franzindo a testa e finalmente soltando Bob, que foi em direção à idosa. Leonardo querido, esta é sua esposa? A idosa perguntou, enquanto acariciava a cabeça de seu cachorro. Sim, esta é a Mônica. Leonardo sorriu e acenou com a cabeça para a idosa, então seu rosto se voltou para a esposa. Mônica, esta é a Dona Helena, a melhor amiga da minha mãe. As sobrancelhas de Mônica se levantaram, enquanto sua boca se abria ainda mais. Muito prazer em conhecer a senhora. O prazer é meu, minha querida. Gostaria de um pouco de café e biscoitos? Assim pode me contar tudo sobre você. Helena disse, seus olhos ficando menores com seu grande sorriso. Seu marido me contou um pouco, e eu disse a ele para trazê-la para um jantar, mas ele falou que apenas depois que eu me recuperasse. Como assim se recuperar? Mônica perguntou enquanto se aproximava da idosa, embora sentisse os olhos de seu marido cravados em seu rosto. Sim, é a coisa mais incrível. Voltei para morar aqui, e na minha primeira semana, escorreguei na varanda. Helena explicou, movendo as mãos enquanto falava. Você sabe, a idade chega para todos nós. Ela ainda acha que tem 20 anos. Leonardo acrescentou, balançando a cabeça. Mônica, me ajude com uma coisa na cozinha. Não precisa. Não posso aceitar que meus convidados façam as coisas por mim e minha própria casa. Helena balançou a cabeça e tentou se levantar da cadeira, mas não conseguiu. Por favor, fique sentada. Mônica ergueu as mãos. Eu não sou uma convidada. Somos uma família, certo? Nós já voltamos. Quando eu melhorar, juro que voltarei a ser uma anfitriã adequada. Helena falou suspirando. Mônica seguiu Leonardo até a cozinha, e o observou cruzar os braços. Sinto muito. Ela deixou escapar, antes que ele pudesse dizer ou acusá-la de qualquer coisa. Mônica, o que está acontecendo? Por que você me seguiu até aqui? Ele perguntou confuso. Você estava andando tão estranho ultimamente, indo trabalhar cedo, e eu fiquei desconfiada. E vi pela janela de casa que você tirou a aliança de casamento. Ela admitiu envergonhada, mas curiosa. Por que você fez isso, se a dona Helena sabe que somos casados? Seu marido riu. Eu não estava escondendo que era casado. Eu estava escondendo a aliança. O Bob tirou ela do meu dedo, no primeiro dia em que fui visitar a dona Helena depois de sua queda. Se eu não tivesse conseguido tirar de sua boca, ele a teria engolido inteira. A boca de Mônica se abriu novamente. Meu Deus! Coitadinho! Ela falou, rindo ligeiramente. Sim, então eu peguei o hábito de tirar antes de sair de casa, pra não me esquecer. No entanto, fiquei surpreso que ele não tenha tentado pegar a sua. Graças a Deus! Eu não teria conseguido detê-lo. Ele é enorme e lindo. Mônica disse com um sorriso. Então... Leonardo suspirou. Você pensou que eu estava te traindo? Sim, me desculpe. Eu não deveria ter duvidado de você. É só que eu quase perdi o controle. Fiquei ansiosa. Eu provavelmente deveria chamar um terapeuta. Meu Deus! Eu pensei que iria vomitar quando vi você tirar sua aliança. Ele suspirou novamente, seu ombro se movendo pesadamente. Eu também sinto muito. Eu deveria ter contado a você a respeito da dona Helena. É que eu te conheço bem. Você provavelmente iria querer ficar aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana, tentando cuidar dela. Leonardo tentou explicar seus motivos. Eu não sei ao certo, mas acho que pensei que isso era minha responsabilidade e não sua. É minha também. Somos casados. Mônica franziu a testa. Ela é a melhor amiga de sua falecida mãe. Você nunca falou dela pra mim, mas deu pra perceber que vocês dois são muito próximos. Sim, ela estava ao lado da minha mãe em tudo, cuidando de mim e ajudando até com as contas. Quando a minha mãe ficou doente, ela estava ao lado dela também. Depois ela se mudou para o sul para morar com seus filhos, antes de eu conhecer você. Mas ela voltou porque não gosta muito do frio de lá. A filha dela me disse que eles estão tentando contratar alguém para ficar com ela todos os dias, mas ainda não conseguiram, então eu venho vê-la sempre que possível. É o mínimo que posso fazer. Eu te amo. Mônica disse simplesmente, todas as suspeitas haviam desaparecido. Eles voltaram para ficar com Helena em seguida, e logo Leonardo teve que sair para trabalhar. Mas Mônica decidiu ficar o resto do dia, e a idosa lhe contou todo tipo de histórias sobre a infância de Leonardo. Mas quando Mônica deu uma mordida em um de seus biscoitos, o enjoo em seu estômago voltou com toda a força. Só deu tempo dela correr até o banheiro. Sinto muito, dona Helena. Não sei o que aconteceu, mas estou me sentindo mal a manhã inteira. Mônica disse, balançando a cabeça depois de sair do banheiro. Quando seus olhos focaram, ela viu Helena sorrindo amplamente, e conscientemente. Parabéns minha querida. Helena falou. Como assim? Venha cá. Helena insistiu, levando as mãos até sua barriga. Sim, tenho certeza disso. Os olhos de Mônica se arregalaram. Bem, isso explica tudo. Ela pensou, dando um lindo sorriso. Se você gostou dessa história, compartilhe com seus amigos e familiares, deixe também o seu gostei e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!